Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Pouca Telha. No vídeo de hoje nós vamos mostrar um churrasco tipicamente carioca, aproveitando esse clima desértico e maravilhoso do Rio de Janeiro. Pessoal, estou aqui com o meu sogro Marcelo, que vai ensinar um novo método inovador de como acender a churrasqueira. Como é que faz aí? Conta um pouquinho pra mim. Como é que é novo eu não sei, mas eu já vi isso lá no Rio Grande do Sul. Alegrete. Aí pega lá um jornal, bota na garrafa, vai fazendo uns braços de papel e bota o carvão com a garrafa. Uma das coisas mais chatas do churrasco é acender o fogo. Fiz aquele vulcão ali, já vou botar esse acendedor aqui que vem de qualquer mercado. Que aí botou ali no meio. Ele pega um fogo rápido, senão ele vai nem se preocupar. Com um pouco de... Essa é uma beleza. Eu coloquei ele meio enviesado, mas já já pego. Olha lá galera. Olha só pessoal. Como é que já está funcionando. É muito rápido. Levou nem dois minutos. Quer dizer, afiar esse vulcão, o ar passa por entre os carvões lá. E pô. É. O fogo está bem forte mesmo. E o jornal, quer dizer, que ficou com aqueles braços ali, ele vai pegando e vai espalhando fogo. Então, se você quiser ainda aumentar essa chama, você pode usar a dica do velho e bom secador de cabelo. Da sua sogra, da sua mulher, da sua amiga. De quem você quiser, ou então seu mesmo. E aqui a gente chama de booster de churrasco. Booster de churrasco. Dicas com o Marcelo. Aí galera, só pra matar a curiosidade, esse é o booster que nós havíamos falado aí. De como, veja o que acontece com as chamas. Olha lá. Então, rapidinho. Olha. É impressionante. 100% de sucesso. Aqui galera. Então, isso aqui é a linguiça temperada com ervas. Tem da linguiça normal também. Essa aqui é a picanha. Carne típica, corte típico brasileiro. Não pode faltar em um churrasco de um carioca. E essa carne aqui é um antio. Bife de antio, argentino. Muito bom também. E como complemento, não pode faltar o pãozinho de alho. Esse aqui é com catupiry. Recheio de catupiry. Vamos ver como é que vai ficar essa maravilha aqui. Então, pra temperar a carne, o melhor mesmo é só no sal grosso. Nada de botar molho, muita folha ou erva. O ideal é só temperar com sal grosso mesmo. E agora eu vou mostrar aqui um pouquinho como é que tá o fogo. Olha lá. Carvão já tá em brasa. A linguiça... Sempre bom botar a linguiça primeiro. Porque ela escorre a gordura e... Alimenta esse fogo. Aí, galera. Churrasco já... Quase no ponto. Agora o fogo já... Já tá certinho. A linguiça já tá... Ficando... Bem legal. Aí a carne. E é isso aí. É isso aí, galera. Melhor hora do churrasco. A hora de comer. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. E também sigam a gente lá no Instagram. E agora fique com imagens dessa nossa bela cidade do Rio de Janeiro. E aí... 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 E aí...